A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio dos senhores, Fábio Ribeiro Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Ibiraci, publicado no Diário Legislativo de 31 de 5 de 2018, encaminhando moção de repúdio aprovada por essa casa à privatização de furnas centrais elétricas S.A. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativo da Secretaria de Estado da Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.002 de 2018. Carlos Marum, ministro de Estado da Secretaria de Governo da Presidência da República, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.423 de 2018, publicado em 19 de 5 de 2018. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu vou suspender por um minuto para entendimentos. 6 em segundo turno de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre licenciamento ambiental, fiscalização de barragens no Estado. Como relator da matéria, passo agora a emitir o meu parecer. De autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, a proposição epígrafe dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens do Estado. Aprovada em primeiro turno na forma de substitutivo nº 2, vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer em segundo turno, nos termos do art. 102, parágrafo 15, combinado com o art. 189 do Regimento Interno, a requerimento dos deputados João Vítor Xavier, Bosco e Carlos Pimenta. Por decisão da Presidência, foi anexada a proposição, o projeto de lei nº 169, 2015, resultante do desarqueamento do projeto de lei nº 579, 2011, requerido pelo deputado Paulo Lamar, que estabelece diretrizes para a segurança de barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais, ao qual, por sua vez, havia sido anexado o projeto de lei nº 3.056, 2015, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a proibição de utilização de barragens de rejeitos no Estado. O projeto de lei nº 3.105, 2015, do deputado estadual Felipe Etie, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de alarme e monitoramento em todas as barragens e represas existentes no Estado de Minas Gerais. Também o projeto de lei nº 3.106, 2015, do deputado Fred Costa, que obriga as empresas mineradoras instaladas no Estado a implantar sistema de sirenes, de alerta para o risco de acidentes e dar outras providências. E o projeto de lei nº 3.146, 2015, do deputado Irã Barbosa, que torna obrigatória a utilização do método de empilhamento a seco para disposição de rejeitos de minério no Estado. Em razão da semelhança do conteúdo, também foi anexada a proposição em epígrafe, nos termos do parágrafo 2º, artigo 137 do Regimento Interno e o projeto de lei nº 3.695, 2016, de iniciativa popular, que estabelece normas de segurança para as barragens destinadas à disposição final ou temporária de rejeitos de mineração no Estado. Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. Conforme ressaltado pelas comissões precedentes, a proposição e exame visa regulamentar o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado, de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB, estabelecida pela Lei Federal nº 12.037, nº 12.034, de 20 de setembro de 2010. O projeto foi apresentado pela Comissão Extraordinária das Barragens, que funcionou nessa Assembleia entre 2015 e 2016. Após realizar uma série de audiências públicas para debater e acompanhar as consequências sociais, ambientais, econômicas da atividade mineradora no Estado, notadamente quanto ao trágico rompimento das barragens de rejeito de minério ocorrido em Mariana em fins de 2015, a referida comissão extraordinária concluiu pela necessidade de criação de um novo marco regulatório para o licenciamento e a fiscalização das barragens no Estado. Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais capitaneou o movimento denominado Mar de Lama Nunca Mais e apresentou o projeto de lei nº 3.695, de 2016, de iniciativa popular, com 56 mil assinaturas contendo alguns dispositivos semelhantes ao projeto Horem Análise e outros inovadores, como o que vê da concessão de licença ambiental à de referendo, o que atualmente é uma prerrogativa do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ou que exige para a concessão de licença ambiental a realização de estudos dos possíveis cenários de ruptura das barragens, com mapas de mancha de inundação, o que proíbe alterações na geometria da barragem, salvo se ela for objeto de novo licenciamento ambiental. Esse dispositivo, em particular, é de suma importância, pois um dos fatores que contribuíram para o rompimento da barragem de fundão foi exatamente uma grande alteração na geometria da barragem empreendida pela SAMARC. Estou vendo aqui a presença do doutor Francisco, queria convidá-lo para compor a mesa conosco, o Ministério Público tem sido fundamental nesse trabalho, desde a criação do projeto Mar de Lama Nunca Mais, e também na contribuição para a discussão desse substitutivo. Então, gostaria de convidar o doutor Francisco para que pudesse compor mesa conosco, representando aqui o Ministério Público, que foi um parceiro fundamental. Muito obrigado, doutor Francisco, pela presença. Sente-se conosco na criação desse substitutivo. Voltando ao texto que apresento. Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável observou a legislação vigente, Lei nº 15.056, de 2004, e as normas infralegais que tratam do tema. Não foram suficientes para fazer cessar o mesmo ou diminuir a ocorrência de novos desastres, como o de Mariana, haja vista de que, desde sua implementação, vêm ocorrendo novos desastres, como a sinistra ocorrência registrada na cidade de Mariana. Assim, não havia outra medida a se propor, senão sua revogação. Ao final do seu parecer, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável propôs, no primeiro turno, o substitutivo nº 2 do texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, para implementar pequenas alterações quanto ao mérito da proposição. Um dispositivo suprimido por essa comissão temática nos importa mais de perto, pois o redirecionamento é o substitutivo que apresentamos ao final. Trata-se da proibição da instalação de barragem quando se identifica a existência de comunidade na zona de alto salvamento ajusante dela. Na sequência, as comissões de administração pública e desenvolvimento econômico e o plenário reverendaram a posição da Comissão de Meio Ambiente. Nesse momento, permitam-me fazer um breve histórico dos fatos ocorridos a partir do início da análise dessa matéria em nossa comissão em segundo turno, até o presente momento. Marcamos inicialmente a leitura do parecer para 14 de dezembro do ano passado, com a pretensão de aprovarmos rapidamente o novo marco regulatório para o licenciamento e a fiscalização das barragens. Entendíamos que era isso que a sociedade nos requeria, uma vez passados dois anos da tragédia que assolou Mariana e, principalmente, os moradores de Bento Rodrigues. Foi quando percebemos que ainda havia, por parte de diversas entidades, entre elas o Ministério Público, várias organizações não governamentais, um grande inconformismo com o substitutivo aprovado em plenário. Relatavam que o projeto avançava em diversos pontos, mas estava aquém da tarefa de trazer tranquilidade à sociedade e segurança aos empreendimentos industriais e minerários com barragem. A partir desse ponto, assumimos a missão de dar voz a todos os atores desse processo que desejassem contribuir para a construção de uma legislação que trouxesse procedimentos e mecanismos melhores e mais efetivos em relação ao licenciamento e à fiscalização de barragens. Métodos que redundassem em barragens tecnicamente mais seguras, se quando não houvesse melhor tecnologia disponível para a disposição de rejeitos e registros sólidos industriais de mineração. Compreendemos que o projeto de lei de iniciativa popular, apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais, com 56 mil assinaturas, tinha que ser sobejamente valorizado e respeitado dentro do processo legislativo, dando voz às centenas e milhares de mineiros e mineiras que se manifestaram nesse processo. A sociedade mineira clama para que o mar de lama nunca mais seja uma realidade e não apenas um destaque no papel. Não fizemos disso uma mera retórica. Construímos um novo projeto de lei com tudo o que a sociedade pediu e com mais aprimoramentos trazidos também pelo competente corpo técnico dessa Assembleia Legislativa. Isso fica claro logo no início, na emenda do projeto, que agora passa a ser a mesma do projeto de lei de iniciativa popular. Não apenas falamos em processo de licenciamento de barragens, mas falamos num processo legal de segurança de barragens, o que é fundamental para o Estado de Minas Gerais. Então, logo iniciamos o ano legislativo de 2018. Em fevereiro, realizamos uma grande audiência pública, conjunta com a Comissão de Administração Pública, com extensa participação popular da sociedade civil organizada, do Ministério Público, do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente, do SIN de Extra, quando o projeto de lei nº 3.676, de 2016, foi amplamente discutido e debatido. Na ocasião, foram destacados seus pontos fortes acerca de sua ênfase no licenciamento e na fiscalização ambientais e os pontos que poderiam melhorar, em especial quanto às questões técnicas de segurança, às garantias econômicas, à obrigação do empreendedor de apresentar projetos de barragem que considerassem a cota final de alteamento e de pensar seu empreendimento no contexto da segurança e convivência mais adequada, saudável com as comunidades vizinhas. A partir dessa audiência, realizamos, durante os meses que se seguiram e até essa semana, centenas de reuniões, tanto no âmbito fechado da Assembleia quanto reuniões abertas, com Ministério Público, setor produtivo, órgãos de meio ambiente e organizações não governamentais. Ouvimos o Ministério Público, ouvimos o quadro técnico do Ministério Público, seus engenheiros, o IBAMA com seu quadro técnico, ONGs, movimentos pelas serras e águas de Minas Gerais, movimentos pela preservação da Serra do Gandarela, Serra da Piedade, dentre outros que estão enumerados nesse parecer. Com o objetivo de estabelecer o maior controle e transparência da terceirização de obras e serviços por parte dos empreendedores, bem como dos resultados das análises, dos acompanhamentos do grau de umidade, do nível das barragens, entre outros parâmetros, o deputado Celinho do Sintrocel protocolou três propostas de emendas na comissão que foram acatadas e incorporadas ao substitutivo número um. Acréscimos importantes, quero destacar que, inclusive, haviam sido deixados de lado anteriormente nas discussões apresentadas, mas que contribuem para um maior rigor nesse processo. As emendas foram incorporadas ao substitutivo número um, ao final apresentado sobre a forma do parágrafo primeiro do artigo terceiro. Dessa forma, ao final dos últimos intensos meses de trabalho, em lugar de uma lei tímida e claramente ineficiente elaborada em 2001, após a tragédia do rompimento da barragem de mineração Rio Verde, em Macacos, Nova Lima, propomos, neste momento, uma mudança de paradigma, uma norma desafiadora da disposição de pessoas, empreendedores e do Estado de Minas Gerais de fazer melhor o seu processo de mineração e de fazer com mais técnica, com mais tecnologia, de fazer com mais respeito à dignidade humana e de fazer com mais respeito ao meio ambiente. A proposta que se segue na forma de um novo substitutivo passa a ser uma política estadual de segurança de barragens industriais e de mineração, e não mais uma lei sobre licenciamento e fiscalização ambientais. Ela trata de licenciamento e de fiscalização também, mas de uma forma mais detalhada e planificada, na qual se determina o que deve ser feito em cada um desses processos e quando eles devem acontecer. A título de exemplo, a derradeira licença de operação estará expressamente previsto o tempo mínimo a ser cumprido entre as ampliações ou altiamentos de barragens e os requisitos técnicos necessários para essa operação. O empreendedor também ficará obrigado a notificar formalmente ao órgão fiscalizador do SISEMA, a data de início e as dimensões da ampliação ou do altiamento da barragem, além de eventuais obras para sua manutenção coletiva, com antecedência mínima de 15 dias úteis da data de início de cada procedimento. Já para a obtenção da licença prévia, a primeira dentro do processo de licenciamento ambiental deverá ser apresentado pelo empreendedor projeto conceitual na cota final previsto para a barragem, o qual deverá ser explicitado à população diretamente atingida pelo empreendimento em audiência pública. Ele deverá apresentar ainda proposta de calção ambiental com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e estudos sobre o risco geológico, estrutural e sísmico da barragem, bem como para a obtenção da licença de instalação, o plano de desativação da barragem. No novo substitutivo, retornamos com a proibição de construção de barragem onde a Jusante existirem comunidades em zona de alto salvamento, ou seja, os moradores locais não serão mais deixados à própria sorte e ao acaso do destino. Está prevista, ademais, a obrigação de apresentação de um projeto de drenagem pluvial que suporte chuvas excepcionais, de laudo de revisão do projeto, da barragem e da comprovação da implementação da calção, todos eles na fase de licenciamento. A nota técnica apresentada a essa comissão e a essa casa pelo Ministério Público do Estado, na qual esse órgão teste uma série de importantes considerações acerca do projeto hora e análise, foi integralmente atendida por essa comissão nesse parecer. Ela trouxe fundamentação robusta para os dispositivos da proposição, respaldada no conhecimento e na experiência da participação desse órgão em inúmeros processos de licenciamento e aqui complemento também no day after de tantas tragédias acontecidas no nosso Estado. O estudo de impacto ambiental e seu resumo, relatório de impacto ambiental, RIMA, deverão comprovar a inexistência de uma melhor técnica disponível e de alternativa locacional com menor potencial de risco ou dano ambiental para a acumulação ou para a disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens. Deverão conter a avaliação das condições sociais e socioeconômicas das pessoas afetadas direto ou indiretamente pelo empreendimento e estudo de seus efeitos cumulativos e sinérgicos. Além disso, será necessário que identifiquem de forma pormenorizada os impactos das barragens no patrimônio cultural, material e imaterial e priorizem as alternativas de disposição que minimizem os riscos socioambientais, promovam o desaguamento de rejeitos e resíduos. As tecnologias para aplicar cada vírgula, cada linha, cada dispositivo desta futura lei estão hoje disponíveis no Brasil e em Minas Gerais. E os cérebros, para aprimorá-las ainda mais, não faltam aos nossos centros de pesquisas, em nossas tradicionais escolas técnicas e de engenharias, ponta de lança do que há de melhor na academia brasileira. Não há desculpa econômica ou financeira que justifique mantermos comunidades vizinhas às barragens, à mercê do medo e da sorte de acordar ou não no dia seguinte, como vimos acontecer em Mariana e em todos os outros casos de barragens cumpridas, onde dezenas de vidas têm sido perdidas no estado de Minas Gerais nos últimos anos. Minas Gerais sabe fazer melhor, pode fazer melhor e o mundo civilizado já faz melhor do que Minas Gerais faz hoje. Não há por que não fazermos melhor. É a base para isso que tentamos arduamente construir ao longo dos últimos meses. A indústria da mineração, um dos pilares da economia do estado, com expressiva participação na formação do produto interno bruto mineiro e nacional, na arrecadação de tributos, na exportação e na geração de milhares de empregos. Nesta casa, representantes da indústria já se manifestaram por diversas vezes que não deve haver complacência com o fazer errado, que o objetivo do setor e de suas representações sindicais e associações é com o aprimoramento técnico, com o respeito pela sociedade e com a visão de sustentabilidade em todos os sentidos. Nesse sentido, temos certeza que esse parecer e esse projeto terá também o apoio do setor mineral, que tenho convicção a adquirir o melhor para o estado de Minas Gerais. Por fim, entregamos ao escrutínio dessa comissão e dessa casa um substitutivo que tenta honrar a memória dos 20 mortos da tragédia provocada pela Samarca e Mariana, conta na qual incluímos o filho de três meses abortado na lama por uma das vítimas que sobreviveu após ser arrastada por um quilômetro. A proposta que ora encabeçamos com certeza não é perfeita e poderá, inclusive, ser aprimorada dentro do processo legislativo, o que é natural. No entanto, avançamos sobremaneira na direção de uma legislação que permita ao empreendedor a oferir o seu lucro de forma mais sustentável, não só economicamente, mas também de maneira social, ambiental e responsável. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.676, de 2006, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado, e pela rejeição do vencido. Em discussão... Para discutir, presidente. Já foram... Já foi incluído, não é? Só um detalhe, deputado. Sobre a mesa, as propostas de emenda nº 1 a 3, de autoria do deputado Celíntio Sintrossel. A presidência informa que as propostas de emenda já estão contempladas, no parecer, que foram apresentadas. Em discussão. Para discutir, presidente. Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa. Presidente, eu gostaria, inicialmente, te dar um testemunho aqui e te cumprimentar pela forma dedicada com que V. Exª se debruçou para a elaboração desse parecer. Eu sou testemunha de quantas discussões, reuniões, que V. Exª fez com os servidores da Casa, com a sociedade civil, com o Ministério Público, buscando o aprimoramento da legislação vigente no nosso Estado. Acompanhei atentamente a leitura do seu parecer e digo que já ficou claro, mas a assessoria da Casa aqui insistiu, que as emendas do deputado Celíntio Sintrossel já haviam sido acolhidas no seu parecer. Mas, dada a complexidade da matéria, e V. Exª reconheceu a importância que o setor mineral tem para o nosso Estado, dada a complexidade que uma legislação, desta forma, se aprovada, quem sabe, equivocadamente por esta Casa, pode inviabilizar a referida atividade, agora mesmo, deputado Cristiano, deputado Caixa, recebi aqui um WhatsApp aqui, que hoje é uma ferramenta muito utilizada, que o governador Fernando Pimentel agora está culpando, culpando as empresas de Minas pelo atraso no pagamento do salário dos servidores. Segundo o governador, as empresas não estão tendo condições de pagar os seus impostos em dia, então complicou as finanças do Estado. O governador, inicialmente, pegou o dinheiro do depósito judicial, pegou dinheiro de precatório e outras coisas, mas não equilibrou as contas do Estado, já culpou a greve dos caminhoneiros, agora culpa as empresas de Minas. Nós não sabemos até onde o governador vai continuar culpando, buscando uma desculpa para esse tipo de erros que vem cometendo o seu governo. E mais do que isso, eu já afirmei de público, e aqui reafirmo mais uma vez, que se tivermos uma legislação realmente bem aprimorada, discutida juntamente com o setor, as empresas irão contribuir, com certeza, pode ser até mais, com as contas do Estado. O impedimento da retomada da Samarco tem gerado um prejuízo enorme ao caixa do Estado. Possivelmente, se a Samarco tivesse retomado seus trabalhos, as contas poderiam estar em dia, sim, os recursos repassados às prefeituras. Não sou aqui, e jamais, desde a primeira audiência que aqui foi para tratar daquele assunto, acho que os responsáveis devem ser punidos. A justiça tem a legitimidade para fazer o mesmo. E defendo a retomada das atividades pelos problemas que vem causando a várias cidades. Não é uma praxa apenas deste governo, de outros governos que eu defendi também faziam. Às vezes, é muito mais fácil impedir a atividade do que realmente sentar e discutir. É muito mais fácil ser proibido do que liberar. Então, eu quero aqui, em função da complexidade da matéria, reconheço o seu trabalho, peço vistas do seu parecer para que a gente possa se aprimorar um pouco mais e ter ciência do que foi apresentado nesse substitutivo. Esse é o meu pedido. É regimental o pedido de vistas? Eu queria apenas, ainda dentro da discussão, deputado, de maneira também muito respeitosa, as nossas divergências são intelectuais e não pessoais. Quero dizer muito claramente que ninguém tem o objetivo de impedir o funcionamento do serviço de mineração em Minas Gerais. Seria mais do que uma inocência, seria quase uma ignorância de qualquer mineiro acreditar que o nosso Estado possa sobreviver sem o setor minerário. Eu tive praticamente uma pós-graduação sobre barragens de rejeito nos últimos dez meses e desde antes, quando ainda era membro da Comissão Extraordinária, das barragens. O que é visto hoje de maneira muito fácil e prática, convido até a V. Exª para sair aqui de Belo Horizonte, vamos rodar 40 minutos e vamos ali em Congonhas, onde nós temos dois modelos, um na frente do outro. Um que é uma barragem ao modelo tradicional, que quando você está lá no jubileu do Bom Jesus, você vê ela acima da cidade, na cabeça de cada um dos cidadãos da cidade de Congonhas. E que se ela romper na noite de hoje, amanhã não sobra Congonhas, não sobra cidade, não sobra ninguém. E do outro lado, temos um outro modelo, que é o modelo mais moderno de mineração, que é a mineração de rejeito a seco. E eu fui visitar pessoalmente algumas mineradoras desse perfil, e eu ouvi de todas elas, deputado Cristiano. Tive, inclusive, a curiosidade de perguntar para um empreendedor. A gente sabe que vivemos num mundo capitalista e que é natural que as empresas tenham lucro. Ninguém vai ficar de porta aberta mantendo 200, 300, 500 empregos para ter prejuízo. É natural que o empreendedor tenha lucro com o seu investimento. Mas esse lucro tem que ser tido no limite da responsabilidade social, no limite da responsabilidade civil e criminal. Do outro lado da estrada, temos uma mineração com rejeito a seco. E eu tive, doutor Francisco, a curiosidade de perguntar para o empreendedor o quão sacrificante era do ponto de vista econômico para ele esse modelo, que é muito mais seguro, que é mais moderno, que é tecnicamente hoje aplicável. E, no entendimento dele, é trocar seis por meia dúzia. É possível, sim, se fazer, estou falando do ponto de vista do lucro e não do ponto de vista da segurança, porque, do ponto de vista da segurança, é incomparável. É impossível se comparar. Nós temos grandes profissionais do setor da mineração. Esse projeto não inviabilizará a mineração no Estado de Minas Gerais. Isso é uma mentira. Dizer que esse projeto inviabilizará a mineração em Minas Gerais é uma mentira. Esse projeto apenas fará com que o rigor seja maior, com que o respeito à vida humana seja maior e com a necessidade do empreendedor de buscar tecnologias e métodos mais eficientes para a mineração no Estado. É possível, sim, termos a mineração no Estado de Minas Gerais sob parâmetros mais responsáveis e sob parâmetros mais seguros para a nossa sociedade. E está na hora da nossa Assembleia compreender isso e tratar nesse sentido. Nós não podemos aqui fazer um projeto de faz de conta, um engodo que vise apenas o interesse do lucro, que, repito, é legítimo, é muito legítimo. Sou um capitalista, diferente do meu amigo Cristiano, que está aqui, eu sou um capitalista convicto, acredito no capitalismo, mas acredito que o capital deve ser associado à responsabilidade social, à responsabilidade com as pessoas. Não poderia, como presidente da Comissão de Minas e Energia, dormir de maneira tranquila, sabendo o que hoje acontece no Estado de Minas Gerais, onde, afirmo a vossa excelência aqui, ficará gravado para a posteridade. Eu não estou dizendo que poderemos ter novas rupturas de barragens em Minas Gerais. Por tudo que vi, acompanhei e estudei, eu não tenho dúvidas que teremos rupturas de novas barragens no Estado de Minas Gerais. Não tenho dúvidas. Porque o modelo que utilizamos é obsoleto, é ultrapassado. Agora, cabe a nós aqui definirmos. O que aconteceu para trás, infelizmente, não temos o poder de mudar. Nós não temos como recuperar as quase 20 vidas perdidas em Mariana, outras tantas perdidas em Nova Lima, outras muitas perdidas na cidade de Tabirito. Nós não temos como recuperar. Mas nós temos, pelo menos, a partir de um novo marco regulatório, em que as empresas busquem modelos mais modernos, tecnologias de ponta, evitar que novas barragens sejam construídas e se tornem bomba-relógio na cabeça da nossa sociedade. Porque, enquanto isso acontece com os invisíveis, com os pobres operários, ou os pobres moradores de uma zona rural de Mariana, muita gente não se importa. Aqueles são invisíveis da sociedade. Não tem título de doutor, não tem patrimônio, não tem nome famoso, não são deputados, promotores, desembargadores, juízes, empresários. São pessoas simples. Mas, a essa casa, essas pessoas não podem mais ser invisíveis. Nem esses que já passaram, que nós temos obrigação de, pelo menos, honrar suas memórias, quanto aqueles que temos a obrigação de salvar as suas vidas no futuro, desativando as bombas-relógios que nós temos no Estado de Minas Gerais. É mentira dizer que esse projeto inviabiliza o setor minerário no Estado de Minas Gerais. É mentira, é conveniência do setor minerário. Estamos abertos para discussão, é regimental e é legítimo, todos têm que se manifestar. Vossa Excelência, que tem a legitimidade do seu mandato e que representa uma categoria, obviamente tem a legitimidade dentro do regimento de se manifestar também, mas não é verdade que esse projeto inviabiliza a mineração. Apenas teremos uma mineração mais responsável no Estado de Minas Gerais. Presidente, pela ordem. Com a palavra, pela ordem, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pelo parecer. Entendo que é um parecer que dialoga com aquilo que o nosso Estado quer e necessita. um modelo produtivo minerário que, mais do que nunca, combine com o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que respeite o meio ambiente, que respeite a vida. Então, acho que o relatório de Vossa Excelência traz essa preocupação. E o relatório, de sobremaneira, eu também não vi, com referência ao projeto, nada que inviabilize a atividade produtiva minerária. Todos nós somos favoráveis à mineração sobre os dois aspectos. Como um componente importante para a economia do nosso Estado, é por isso que o nosso Estado chama Minas Gerais. 50% da produção minerária do Brasil está em Minas Gerais. E também compreendendo como uma importância para o desenvolvimento tecnológico da própria sociedade. Se a gente falar, eu sou contra a mineração, vou parar de usar celular, parar de usar microfone, tiro o microfone daqui, não vou embora de carro. Então, quer dizer, a gente quer combinar as coisas para que as coisas sejam de maneira harmônica. Qual que é o problema? Vossa Excelência diz o seguinte, não tenho dúvida que nós teremos novos rompimentos. E é verdade, da maneira que está, é possível que tenhamos, até porque o episódio de Mariana não foi o primeiro. Não foi o primeiro episódio. Eu falo que, em circunstâncias de tragédia, como é que houve em Mariana, você tem três momentos. O momento do atendimento imediato às vítimas, e me lembro que a Comissão de Direitos Humanos foi a primeira, e a Mariana em fazer uma audiência pública, ainda não tínhamos as comissões de barragens, uma audiência pesada de seis horas e meia. Você tem o segundo ato, que é a apuração das responsabilidades, identificado, comprovado, responsabilidades, aqueles responsáveis precisam responder, nos termos da lei. E o terceiro, que é o aprendizado. Considerando os últimos rompimentos de barragens que nós tivemos antes de Mariana, qual foi o aprendizado que nós tivemos? Então, eu vejo que o esforço deste projeto de lei, e o parecer que a vossa excelência apresenta nesse sentido, é de dizer que nós aprendemos alguma coisa, e precisamos tomar medidas. Me lembro que o senador Paulo Paim, da Comissão de Direitos Humanos do Senado, me convidou ainda a audiência que fizeram no Senado sobre essa questão de Mariana. E eu falei, olha, senador, o problema é que, lamentavelmente, no Brasil, acaba que é o rabo que balança o cachorro. Não é o cachorro que balança o rabo. Quem tem que falar como será feito o processo minerário no país é o poder público, a interesse da sociedade e naquilo que a sociedade quer. E ele vai determinar, e vai caber o empreendedor se ele quer trabalhar sobre essas circunstâncias ou não. Inclusive, eu falei, olha, nós sabemos que temos experiência em outros lugares, e você já acabou de me contar que em Congonhas tem, que em outros lugares no mundo você tem um processo minerário que é seco, não utiliza barragens. e foi interessante que, no final da audiência, a representação da Samarco na audiência falou, deputado, nós, inclusive, também já temos tecnologia para isso. Por que não aplica? Porque o poder público também tem que parar de ficar culpando a empresa, o poder público é leniente, o poder público tem que estabelecer a regra, o poder público tem que fazer a fiscalização, o poder público tem que ser acontento daquilo que a sociedade quer. E o empreendedor vai avaliar se ele quer fazer ali a sua produção, a sua atividade dentro dessas regras. mas, lamentavelmente, não é isso que hoje está acontecendo. Há pouco tempo estivemos em Congonhas. Havia um receio do movimento dos atingidos por barragens e também da comunidade de Congonhas por ruptura na barragem da CSN. O Ministério Público fez um trabalho importantíssimo à época, importantíssimo. Fez todo um laudo técnico, encaminhou uma medida para ajustamento de conduta, intervenções foram feitas ali para garantir um pouco mais da segurança. Então, é isso que nós queremos e precisamos. Então, eu quero dizer que eu estou de acordo com o relatório de Vossa Excelência. Esse episódio ocorreu em novembro de 2015, nós já estamos em julho de 2018. É verdade que todo o projeto precisa ser amplamente debatido, discutido, modificado, alterado, se necessário, mas vai chegar o momento em que ele precisa ir à apreciação da casa e à apreciação do plenário. Então, nós precisamos fazer com que esse projeto caminhe, ainda que lá na frente seja passivo de novos ajustes, porque aqui não tem nada que seja sólido, do ponto de vista de legislação. A legislação tem que ser dinâmica, como a vida da sociedade é, a história da humanidade é dinâmica. Então, isso vai sendo adaptado, vai sendo ajustado na medida da contingência da sociedade, da história que ela percorre. Mas, lá em 2015, 39 milhões de metros cúbicos, me parece, de rejeitos. Uma das piores tragédias ambientais que afetou o Rio Doce e parte do litoral brasileiro. 19 mortos. Não é isso? Se não me engano, acho que foram 19 mortos. E, até hoje, a gente não conseguiu ter uma resposta aqui por parte da Casa mais concreta, além do trabalho que foi feito pelas comissões, já por ação e tudo, mas a gente precisa entregar para o povo de Minas Gerais alguma coisa, fruto do que nós vimos, analisamos, investigamos nesse processo todo. Tanto que eu queria pedir, V. Exª, fazer aqui um apelo para que, na próxima semana, quem sabe, na terça-feira, V. Exª pudesse convocar uma nova reunião, quem sabe, daqui até a terça-feira, alguma coisa que precisasse ser ajustado, seja feito, mas que a comissão pudesse dar uma dinâmica no tratamento dessa matéria, que eu acho que é muito importante. E a 18ª legislatura da Assembleia de Minas não pode encerrar sem que seja entregue ao povo isso que o povo precisa. Para encerrar, presidente, na hora que eu cheguei aqui na reunião da comissão, eu falava com o secretário, o Germano, secretário de Meio Ambiente do Estado, e me fazia um convite com o presidente da Comissão de Direitos Humanos para que a gente pudesse estar hoje, às 17 horas, na cidade administrativa, onde será feita a entrega do licenciamento ambiental para a construção da nova Bento Rodrigues, uma área de em torno de 100 hectares, me parece, na comunidade da Lavoura, que foi uma área doada pela Prefeitura de Mariana, e que dependia deste licenciamento. Num trabalho, num esforço em torno de 30 dias, a Secretaria de Meio Ambiente concluiu e fará hoje a entrega para a renova desse licenciamento para a reconstrução, então, de Bento Rodrigues. Então, entre várias notícias que, lamentavelmente, ainda não são boas como nós gostaríamos, essa é a boa notícia que eu acho que vai ajudar a gente a reparar os danos que ocorreram na cidade de Mariana. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Eu quero destacar aqui, fazer cor a palavra de vossa excelência, essa notícia boa que essas famílias poderão sonhar agora com uma nova vida, com a reconstrução de suas vidas, e esse projeto visa exatamente isso, que não mais tenhamos famílias em Minas Gerais que precisem passar por esse momento de desespero. Nós marcaremos o mais breve possível a audiência, temos que aguardar o prazo regimental que é determinado pelo regimento da Casa, mas esperamos o mais breve possível marcarmos a próxima reunião para colocarmos em votação, até porque temos a expectativa de que esse projeto possa ser aprovado em segundo turno o mais breve possível para que possamos ter, de fato, um setor produtivo que produza. Quero repetir aqui o que disse, ninguém aqui é contra a produção mineral no Estado de Minas Gerais, mas que produza dentro de condições tecnológicas mais avançadas respeitando a vida humana e respeitando o nosso povo, o Estado de Minas Gerais. Questiono se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, deputado Antônio Carlos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação em plenário. requerimento nº 10.558, 2018, da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido de providências para que seja realizado diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Rio, fanado. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. requerimento nº 10.559, também da Comissão de Participação Popular, seja encaminhado requerimento ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido de providências para que sejam fiscalizadas as autorgas de água concedidas no município da Bacia Hidrográfica do Rio, fanado. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento nº 10.560, de 2018, requer que seja encaminhada à Câmara dos Deputados, pedido de providências para que se façam cortes orçamentários, para que não se façam cortes orçamentários nos programas federais referentes à convivência com a C que comparte a crise hídrica. De quem que é o requerimento? Não tem aqui. Ah, está aqui atrás. Da Comissão de Participação Popular. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento nº 10.641, de 2018, requer que seja encaminhada ao Ministério de Minas e Energia, a Companhia de Desenvolvimento dos Valos de São Francisco do Rio, Parnaíba, Codewast, pedido de providência para que sejam instaladas placas fotovoltaicas visando a geração de energia no projeto Jaíba. Deputado Gil Pereira, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento nº 11.004, de 2018, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências com vista à flexibilização das regras de comercialização do etanol hidratado, combustível, para mitigar o desabastecimento decorrente da interdição das rodovias pelos caminhoneiros, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento nº 11.005, de 2018, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, requer que seja encaminhada à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, pedido de providências com vista à flexibilização das regras de comercialização do etanol hidratado, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Passo a presença ao deputado Mário Henrique Caixa para apresentação de requerimento de minha autoria. Para a leitura do requerimento, deputado João Vítio Xavier. Requerimento à comissão de Minas e Energia para que seja realizada a audiência pública da comissão de Minas e Energia para debater as atividades da empresa de mineração Pau Branco em Brapa, na Serra do Curral, em Belo Horizonte. Em votação, deputados, deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado João Vítio Xavier. Parecendo jornada esportiva na Caixa. Exatamente. Matando a saudade. Já passou muito, já tabelamos muito. Deputado Celinho de Citrocel, requerimento para que seja solicitada a Queiroz Galvão Energia a apresentação do plano de contingência e medidas de segurança previstas para o caso de acidente na pequena central hidrelétrica do Mucuri, PCH Mucuri, bem como essas medidas contemplam o distrito de Presidente Pena, no município de Carlos Chagas. Deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Antônio Lerim, para audiência pública, para debater a manutenção do contrato de recebimento das contas de energia elétrica e de água pela Caixa Econômica Federal. deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Não me enxame o meu parecerzinho, não. Obrigado. Eu só queria saber que você vai fazer essa audiência da Pau Branca. da Pau Branca. Obrigado. 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 E aí